Mestre, Mestre, Marta e Maria, irmãs de seu amigo em Betânia, me mandaram aqui para encontrá-lo. Lázaro está muito doente, quase morrendo. Vá, diga a elas que estou indo. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Havia um homem bom, amado por Jesus, irmão de Marta e Maria, sua irmã. Certo dia adoeceu, então ele morreu, e Marta, sua irmã, chamou Jesus. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não morreria, já se passaram quatro dias. Senhor, se chegasse mais cedo, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que podes tudo. Essa é uma história que conta sobre Jesus e Marta, e o morto Lázaro, aconteceu há muitos anos atrás. Jesus manifestaria a glória do Pai, ressuscitando do morto. Havia um homem bom, amado por Jesus, irmão de Marta e Maria, sua irmã. Certo dia adoeceu, então ele morreu, e Marta, sua irmã, chamou Jesus. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não morreria, já se passaram quatro dias. Senhor, Senhor, se chegasse mais cedo, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que podes tudo. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não terá, já se passaram quatro dias. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não terá, já se passaram quatro dias. Só Tu és meu progredor Só Tu és meu ajudador Só Tu és meu rei, Jesus Só Tu és a rei de mim Treine, treine Que o impossível vai acontecer Treine, treine e matá-lo Treine, treine Que o impossível vai acontecer Treine, treine e matá-lo Con aqueles que ve, ve a súa cora Música Música